Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma Sacada Quântica e o tema de hoje é sempre muito especial. Lembra de curtir, lembra de assinar o nosso canal também para que você possa receber todos os dias essas Sacadas Quânticas. E também nas segundas-feiras nós temos a TV Saúde Quanto, quando você pode fazer uma pergunta e eu vou responder a sua pergunta lá todas as segundas-feiras na TV Saúde Quanto, ok? Então vamos para a Sacada Quântica de hoje. É o seguinte, todo dia é dia de contar uma nova história para você. Use a criatividade, crie um belo roteiro, enriqueça com detalhes, repita a história e aperfeiçoe a cada dia. Capriche, pense grande. Procure expressar nela todos os seus talentos com integridade. Confie, esse será o novo capítulo da sua vida. Então, gente, o nosso cérebro adora desafios e adora também as belas histórias. Não é à toa que as pessoas vão, fazem aquelas filas enormes na frente do cinema e as pessoas também ficam em casa assistindo novelas. Infelizmente, muitos dos roteiros de filmes e de novelas são roteiros muito pesados, com muitas toxinas mentais também. Às vezes com valores que fazem você se distanciar do seu imenso potencial. Então, por isso que você pode criar a sua história. Que tal você todo dia acordar, criar uma nova história, criar um novo enredo, projeta aquilo que você quer realizar. Lembra que eu venho falando que o cérebro não faz diferença entre aquilo que você realmente vive e aquilo que você imagina? Então, coloca, dá asas à sua imaginação. O Einstein costumava dizer que a imaginação era mais importante do que o conhecimento até. Porque não adianta você ter o conhecimento se você não produz novas ideias, se você não se abre para o novo, se você não se abre para a criatividade. E contar histórias é uma forma muito fácil de você colocar o cérebro num estado de atenção. Então, quando você conta uma nova história para você, o cérebro vai exatamente gravar toda aquela história, ele vai se preparar para reproduzir aquela nova realidade. Então, coloque em prática isso, a criatividade, todo dia contando uma nova história, boas histórias, com integridade, com valores. Porque é exatamente isso que vai criar o estado eletromagnético, o seu estado energético, que vai fazer com que essa sua história, essa sua imaginação, essa sua nova ideia, ela venha a se manifestar na sua realidade. Então, se gostou, põe em prática isso aí e depois me conta. Deixa aí uma pergunta, deixa um comentário, curta isso aí e assina o nosso canal. E lembra de dar um pulo lá no nosso site para conhecer melhor o nosso trabalho. Portal Saúde em Quantum.com.br Você vai conhecer meus livros, DVDs, cursos também, se você tiver interesse de se aprofundar nessas temáticas evolutivas e que tem o potencial de transformar a sua vida. Um grande abraço, amanhã tem mais uma Sacada Quântica, ok? Tchau, tchau e até lá! Olá pessoal, tudo bem? É o seguinte, para você receber gratuitamente o e-book com o meu livro Reflexões Quânticas para Viver Melhor, onde eu vou estar exatamente compartilhando essas Sacadas Diárias que você está recebendo, é muito simples. Clica aí em algum lugar desse vídeo ou na descrição do vídeo que você vai poder se inscrever na nossa lista Prêmio e receber um e-mail onde tem a instrução para você fazer o download gratuito dessas informações. A minha intenção é contribuir com você, com orientações diárias, para que você possa superar processos de baixa autoestima, crenças limitantes, possa ter ferramentas práticas e poderosas para que você possa transformar a sua vida e se autocurar de maneira natural, ok? Então é simples, aguardo você, se inscreva aí na nossa lista e baixa esse download que é um presente muito especial para você. Um grande abraço e até a próxima!